É um discurso que se baseia mais na questão vital e espiritual do mestre João Rodrigues. E quem quiser escrever-se, pode fazê-lo, porque as inscrições estão abertas para todas as idades. Vamos então chamar... Atenção... Atenção... Obrigada. Atenção... 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 Obrigado. R Ever. 3, 2, 1. Iwide, we impression. A bit of a good? A bit. Apel. Utilidade. 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 In�юсь. Inscreva-se. 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 Oito. 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 Aquear. Oito. 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 Bem. Obrigado. 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 Acho que todos nós temos que ver este corpo. Pois a concentração é precisa para tudo. Não é verdade? É verdade, Ana Cristina Vileira.